Música Com 143 anos de história, o Mercado de São José é o mais antigo edifício pré-fabricado em ferro do Brasil. Além de oferecer produtos regionais, é uma importante atração turística e um grande centro comercial que abastece os bairros do centro. Quem frequenta o mercado há bastante tempo ou trabalha por aqui, acompanhou de perto muitas transformações. Na área externa, ervas, frutas e verduras, além da culinária regional. Dentro do prédio, peixaria e o artesanato mais variado. Os locatários mais antigos guardam boas lembranças. A melhor lembrança desse lugar é quando eu comecei com o artesanato, que o artesanato foi a vida, que eu trouxe o boneco Vitalino em 62 e hoje ele é conhecido nacionalmente e mundialmente. E eu vi todo mundo do Mercado, que era fruta e verdura, a maioria tudo sem condições financeiras, e eles melhoraram de vida e isso é uma lembrança muito grande que eu tenho. Há 40 anos passados não tinha shopping center, não tinha rede de supermercado, não tinha sapatarias e tudo era vendido aqui, não tinha SEASA. Então, os hospitais, os quartéis, os hotéis, todos vinham se abastecer aqui no mercado. Então, isso aqui tem uma história. 24 anos após a última reforma, o mercado vai passar por uma obra de requalificação. A proposta é restaurar toda a estrutura, incluindo ferragens e vidraria do século XIX. Qualquer intervenção aqui demora. É complicada, não é fácil. Então, a gente tem que sentar, acordar, combinar. Tudo deverá ser feito de forma pré-moldada por partes. O mercado é um conjunto de coisas penduradas, de mercadorias diferentes. É uma vitrine que tudo se mistura e tudo fica bonito. É uma verdadeira salada, como a gente diz.